Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera aqui no YouTube, com todos os fatos e elementos para a gente operar bem nessa abertura do dia, nesta sexta-feira, 7 de maio de 2021. Todos de olho no payroll. De hoje, às 21h30, que está apontando geração de mais de um milhão de empregos nos Estados Unidos nesse período. Bolsas da Ásia otimista nessa manhã por conta do PMAI da China, que veio muito bem. E o índice, futuros de índice agora nos Estados Unidos também para cima, por conta também da expectativa do payroll dessa geração de mais de um milhão de empregos aí. E a Ambev disparou ontem por conta do resultado surpreendente, mais de 8%, quase 9% de reajuste num dia. E a Ambev é flat, a Ambev é linear. Mas extrapolou todas as expectativas do resultado e disparou 8%. O povo que consome cerveja aqui no Brasil. Bom, vamos para bolsas. Sessão asiática, nessa madrugada, o Nikkei 225 no Japão fechou 0,09% positivo. Hang Seng na China, também positivo 0,14%. Xangai, uma ligeira queda de 0,65%. Futuro de índice agora nos Estados Unidos, 1% em 100,500 de alta. E o S30, 0,25% também de alta. E Nasdaq, 0,29% também de alta. Euristox na Europa, também alta, 0,35%. Promete ser uma sexta-feira boa hoje aqui no Brasil. Vamos ver se o nosso índice segue esse otimismo aí e passa com louvor aí dos 120 mil. Vai para os 122, 125 mil. Vamos ver. Petróleo, WTI 0,02%, estável, levemente positivo. E o Brent também levemente positivo agora nesta manhã em 0,06%. Calendário econômico hoje, não tem como não falar. 9,6% payroll, que é o relatório de emprego, relatório da folha de pagamento não agrícola dos Estados Unidos, que o pessoal, todo o mercado espera isso para analisar como que está sendo aí o cenário de empregos por lá que dita o tom da economia. Eu sou Marcelo Campos, esse foi o resumo da ópera Balança Mercado, Balança!